Em um jogo com dois tempos distintos, o Ceará estreou com vitória, mas com gosto amargo no Campeonato Cearense. Na noite desta terça-feira, a vitória por 2x1 diante do Iguatu, até dar vantagem para o time do técnico Thiago Nunes jogar apenas por um empate na partida de sábado contra o mesmo Iguatu, lá no Centro-Sul do Estado. Mas vai ouvir muita coisa até chegar o jogo desse Z. Vamos falar um pouquinho de como foi essa partida? Primeiro, agradecer a todo mundo que está inscrito no canal. Muito obrigado por fazer parte do Futebolês. Fica de olho que sempre tem material exclusivo para a web por aqui. Vamos lá, né? O Ceará vem com algumas novidades na escalação. Aquela que mais saltava os olhos, o jovem Léo Rafael jogando na linha de meio de campo, nesse esquema do 4-1-3-2 do Thiago Nunes e que o Vini é um segundo atacante com liberdade para circular para todo lado. Quem fazia a faixa central à frente do Richardson, que era o 1, aquele posicionamento que normalmente é do Richardson, era justamente o Léo Rafael, o Mendoza do lado direito, o Kelvin do lado esquerdo. E o primeiro tempo do Ceará, se você for comentar só o resultado, ah, Caio, foram dois gols, dois gols de pênalti e tal, mas o Ceará foi amplamente superior à equipe do interior. Um time muito atento, ganhando todas as divididas de bola, acreditando em toda dividida, levando a partida com a seriedade que uma partida eliminatória tem que ser. Com algumas boas dobradinhas pelo lado esquerdo, principalmente com o Vitor Luiz e Kelvin, com o Léo Rafael ajudando muito bem na saída de bola, aparecendo até para finalizar. Assim, se não era um superjogo, era um Ceará fazendo o que se deve fazer, dominar uma equipe que é inferior, propondo a partida e as chances de gol surgiram até de forma natural para o Ceará fazer o 2x0, repito, mesmo com dois gols de pênalti. Na volta do intervalo veio o primeiro abismo e até o momento que eu gravei esse comentário, não existia nenhuma justificativa ainda se o Léo Rafael e o Vitor Luiz sentirem alguma coisa. A verdade é que as entradas do Marlon e do Eric atrapalharam muito a configuração do time do Ceará. Primeiro porque o Léo Rafael via muito bem fazendo aquela circulação e o Marlon não deu a mesma pegada. Segundo, ao tirar o Vitor Luiz e trazer o Kelvin para o lado esquerdo, foi precessada a mudança também de posicionamento do Mendoza. Então o time que estava muito bem encaixado foi mexido em três setores com duas alterações. Some isso o fato da equipe não ter voltado com aquele ligado que teve no primeiro tempo, trouxe o Iguatu para o seu campo e o time interior, com as suas limitações, se acreditando em um nome, principalmente o Davi, atacante, criando muito, atrapalhando, batendo cabeça, sendo um jogador de força, trazendo o Iguatu para o jogo. Tanto que enquanto o Iguatu empata, e aí abre aspas, uma falha grosseira de atenção da defesa do Ceará também, porque a essa altura do campeonato uma equipe de Ceará tomar um gol que surge numa cobrança de escanteio, é erro sim de atenção. Novos fora, a finalização perfeita do Davi, mostrava como o Ceará caiu, reduziu no jogo, já tinha perdido o Richard, se entrou o Giovani, que também não entrou bem. Enquanto o Iguatu, mesmo com as suas limitações, acreditou na partida. Foi para frente, foi buscar, vi que o bicho não estava tão feio e buscou o 2x1. Até houve algumas chances do Ceará, meio que ali, na base da força, de fazer um terceiro gol, a melhor delas talvez seja a que caiu nos pés do Marlon, que ele bate para fora, mas muito longe do time dominante que foi no primeiro tempo. Por isso, ainda não consegui entender direito as configurações daquelas substituições de intervalo. Ainda teve o problema do Richard, o Giovani não entrou bem. Depois, as demais foram naquela do Abafa, o Nino entrou para ser um ponta-direito, o Mendoza terminou o jogo quase como lateral-esquerdo, o Gabriel Santos, de novo, teve uma chance e não mostrou muito serviço, mas é aquela coisa, o Thiago já testou o Kleber, já testou outros, mas a minha ponto final é que o Ceará perde muito da base de equilíbrio que ele tinha no jogo com as substituições do intervalo. Quero agradecer a todo mundo que está inscrito no canal, mandar um recado que o jogo de volta entre Ceará e Guatu passa na TV Jogadeiro e também aqui no YouTube do Futebolês no próximo sábado, a partir das 5h30 da tarde, mas antes o jogo de ida entre Fortaleza e Pacajus, também pelas quartas de final, na próxima quinta-feira, a partir das 9h30, também passa aqui no YouTube do Futebolês.